Cabeça pra cima Mais sobre isso Meus queridos A gente não tem tempo pra mais nada Só tem tempo de dizer tchau Muito obrigado Fábio Sempre bom bater papo com você Ivanir, prazer te conhecer Obrigado pela gentileza de ter vindo O Ivanir, ele vai estar no Antenados Pergunta Hoje passou por uma sabatina Aqui na Boas Novas Um papo sensacional Vocês vão ver no Antenados Pergunta Foi muito bom o programa com você Ivanir Obrigado por ter vindo ao Cabeça Nelson, querido, muito obrigado Obrigado por ter vindo novamente ao Cabeça pra Cima Sempre bom A gente quer sempre contar com você E quem termina o programa cantando pra gente É a banda Primeiro Passo Que veio lá do Espírito Santo Só pra cantar no Cabeça pra Cima Um prazer receber vocês Muito obrigado galera Galera lá da Celia Isso é Da Abramos Da Abramos C1 e C2 Produções Que legal Obrigado por terem vindo Prazer em recebê-los Muito obrigado Manda bala Vamos lá Imagina a dor Escravos penetrando em tuas mãos Tudo por amor Amor de um pai Um gesto tão sublime por você Por amar você A morte trouxe vida ao mundo Trouxe esperança Trouxe mais profundo e belo O teu amor Tudo pra que hoje Eu possa ter vida E tenha uma nova chance Te vivenci o teu amor O teu amor 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 Os cravos penetrando em tuas mãos Tudo, tudo, amor Amor de um pai Um gesto tão suplido por você Por amar você A morte trouxe vida ao mundo Trouxe esperança Trouxe mais profundo e velho Do teu amor Tudo pra que hoje Eu possa ter vida Uma nova chance de vivenciar Do teu amor em mim 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 Amor sem descrição Amor que traz de novo a vida Que nunca um coração Que traz um pôr e qual canção Que é sete ação Amor bem grande Amor de paz Amor de paz Amor de paz Amor de paz Jesus foi ali pela fé e os meus olhos abri e agora me alegra em sua luz Jesus foi ali pela fé e os meus olhos abri e agora me alegra em sua vida mais, mais, mais de Deus pra mim